Música Música Miachando solitário, curando a tristeza Música Boa noite. Foi o dia mais feliz, o meu amor só sentiu Mas eu não me calado, nem eu te desculpe Não era com a minha certeza, sem que o meu não me engano Mas eu não me engano, não me engano, não me engano Na cabeça e na dor, quem me engano, não me engano Foi o dia mais feliz, o meu Deus me engano Eu não me engano, eu não me engano A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL